E dois homens foram presos também por tráfico de drogas na rodovia Assis-Chateaubriand, em Penápolis. A dupla, que é de Uberaba, Minas Gerais, estava em carros separados. Ao todo, os policiais encontraram 41 tabletes de maconha em um dos veículos. A droga, que pesa cerca de 38 quilos, estava escondida, gente, numa espécie de um fundo falso, ali no porta-malas, na lataria, como nós estamos observando, e os policiais tirando. Foi preciso cerrar parte da lataria para conseguir ter acesso a esse material, a essa droga. Os motoristas, um de 30 anos e o outro de 38, foram presos em flagrante. Um deles disse aos policiais que a droga saiu do Paraguai e seria levada para Uberaba. Ele receberia R$ 5 mil pelo transporte. Já o outro motorista teria sido contratado para acompanhar todo o trajeto da droga até Minas Gerais. Ele seria o famoso batedor, vai na frente para identificar se tem ali algum tipo de barreira policial. Ele confessou que iria receber R$ 3 mil pelo serviço. A dupla foi levada para a cadeia de Penápolis.